Ei, Pio! Carai, viado, meu sonho, eu sempre quis falar isso, viado. Aí! Ela se amarra, parece polícia, correndo atrás de quem é bandido. Trabalhado não tem chance, fora do alcance, curtida pra o ladrão de banca e traficante. Não é isso que tu quer, você mesma decidiu, tira foto com o AK e depois dá pro DJ Pio. E não é isso que tu quer, você mesma decidiu, tira foto com o AK e depois senta, senta, senta pro DJ Pio. E depois senta, senta, senta no voleo e depois senta, senta, senta pro DJ Pio. E depois senta, senta, senta no voleo e depois senta, senta, senta pro DJ Pio. E aí, Pio? Ela se amarra, ela se amarra. Ela se amarra, parece polícia, correndo atrás de quem é bandido. Trabalhado não tem chance, fora do alcance, curtida pra o ladrão de banca e traficante. Não é isso que tu quer, você mesma decidiu, tira foto com o AK e depois dá pro DJ Pio. E não é isso que tu quer, você mesma decidiu, tira foto com o AK e depois senta, senta, senta pro DJ Pio. E depois senta, senta, senta no voleo e depois senta, senta, senta pro DJ Pio. E depois senta, senta, senta no voleo e depois senta, senta, senta pro DJ Pio. E aí, Pio? Ela se amarra. E aí, Legenda Funk? Original!